Então vamos lá pessoal, vamos continuar aqui a gameplay do Mega Man X Então eu já matei esses dois chapões aqui, esse e esse Agora eu vou escolher outro aqui pra poder continuar a brincadeira Botar o ponezinho né Então vamos lá, vamos continuar Exato Cara, esse jogo é muito maneiro, eu vou tentar descobrir onde está as coisas aqui no jogo Mas é difícil lembrar, faz tempo que eu não jogo Se não me engano o capacete está nessa fase aqui Ai ai ai, já comecei assim Nossa, quase Não, 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 o que é isso? Calma Michel, calma Michel Vai, 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 vai Ok Sao Pra quem não viu a gameplay anterior, eu tô jogando com o meu controlinho de Xbox 360 aqui, tá? Então por isso que tá bem mais fácil. Se fosse pelo teclado, eu tava ferrado. Não! Ok. É aqui que tá Amelie. Deixa eu só conferir se é aqui que tá o capacete. Eu acho que é nessa fase. Tá, vou descer aqui. E não é aqui não. E agora? Como é que eu volto? Eita! Ah, consegui! Caramba! Ah, não! Ai! Ah, que isso! Será que é aqui? Não, não é aqui não. Ah, não! Eu acho que é aqui, ó. Ah, sim! É aqui, ó. Aqui em cima. Tá, agora pra pular, pra lá. Opa! Opa! Ai, quase! Tá, vou subir aqui, é melhor. Aí! É aqui mesmo, tem que quebrar isso aqui. É aqui mesmo. É isso! É isso! É isso! Beleza, vamos passar. Beleza, lembrei. Agora pode quebrar. Quebrar os bloquinhos com a cabeça. Já tá com a cabeça dura. Tem uma vidinha ali, ó. Vou tentar pegar ela. Beleza. Ah, eu odeio esse bichinho, cara. Que bichinho chato. E aí! Gropou o sangue, é isso aí. Boa! Ai! Ah! 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 Não cheguei no chefe! Não cheguei não. É a nave aqui no chefe. tem um sanguinho aqui, ó, é é isso, agora eu não sei qual poderzinho que mata ele né, não sei se é do gelo vou tentar e é que normal, né, deixa eu ver ah, filha da mãe ah, estou tomando prejuízo onde é essa parte? acho que eu vou morrer ainda caraca, mole cara vou tentar de novo, vamos lá ah, tá não é isso é isso é isso é isso é isso tá Tchau, tchau. 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 Filha da mãe, cara. Vai morrer, vai morrer. Morre. É. Caraca, chatinho. Muito bom. É, agora vamos enfrentar outro aqui, né? Vamos lá. Então é isso, vamos continuar aqui. Eu percebi que a luz aqui não estava ligada. Liguei aqui agora. Então vamos lá, vou... Acho que eu vou enfrentar esse cara aqui agora. Vamos tentar, né? Carinha chato pra caramba, hein? Muito chato. Muito chato. Esses bichinhos é chato pra caramba, cara. Vou tentar ir com o furacão. Ah, não vai. Tá. Ah, beleza. Agora sim. Não, não sei disso, não, cara. Não sei o que vem. Ah, não. Bom. Ah, cara. Meu Deus, cara. Não, não. Ai, não vou dando mole. Ai, que chato, cara. Esse poderzinho do furacão aqui é o melhor aqui nessa fase. Eu acho, né? Aí, dropa mais live. Aqui é um perigo. Se levar uma espetadinha já era. Ai, meu Deus. Que bichado, cara. É, deu bom. Ai, meu Deus. Está ficando muito mole E tem um coraçãozinho ali Acho que é meio difícil cagar Acho que não vou conseguir não Vou tentar Ah, dá não Tem que ser muito viciado Bateu ainda, cara. Vamo lá, cheguei no chefão. Chefão é chato pra caramba. Não sei se eu vou ganhar ele. Já vi que não vou ganhar não. Já era. Ai, ai, ai. É a última. A última tentativa já era. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, muito difícil, cara. Suei, hein. Suei pra matar esse cara. Puts. Caraca. Que isso, cara. Muito difícil, cara. Agora dá pra pegar o coraçãozinho lá, com esse poder. Caramba, eu tô suado aqui. Tá, beleza. Agora, pessoal, eu vou voltar nessa tela aqui, porque eu acho, porque eu me lembro, tem umas coisas pra pegar aqui. Então eu vou voltar nela pra gente pegar. Eu acho que é um sub-tank, se eu não me engano. Eu vou tentar lembrar aqui. Eu acho que é um sub-tank. Eu acho que é um sub-tank. Eu acho que é por aqui. Eu acho que é por aqui. Agora eu tenho que achar. Nossa, tá levando uns prejuízos pra esses carinhas, cara. Morre. Beleza. Beleza. Obrigado. Isso aqui. Ah, é aqui, ó. Aqui, ó. Se eu não me engano, é aqui. Tem que correr aqui, ó. E dar uma cabeçada ali. Ó. Agora se eu conseguir, né? Caraca, como é que eu consegui pegar esse treco? Não. Muda não, cara. Aí, consegui. É isso. Aí, ó. Agora ficou mais forte. Jogo de bola. Agora eu não sei se eu preciso jogar a tela toda. Se eu não me engano, eu preciso. Porque no Mario era só apertar Start Select. Aqui, acho que não dá. Tem que jogar a tela toda mesmo. Acho que não vai dar, não. Vou tentar pegar outras coisas. Eu acho que tem outras coisas aqui. Acho que tem um aqui no final. Acho que é um coração. Se eu não me engano. Uma vida. Um negócio assim. Ué, acho que era aqui. Ah, não tem. Lá em cima tem alguma coisa também. Só ir lá pra cima que... ...da bom. Olha a vidinha ali, ó. Sabia. Aqui, ó. Ah, maluco. Nem queria. Um sub-tankzinho. E aí Olha, eu matei ele, estou forte mesmo. Ah, tem que acertar, não é para matar. Show. Então, beleza pessoal, até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E se gostou, não esquece de se inscrever no canal, dar o like e tamo junto. Um abraço e fiquem com Deus. Valeu!